O personal de ambulância, o mestre, vai rir para Brion Plain, passando uma assistência a um cidadão que sofre uma caída. Na chegada, ele entrou com um homem de idade, que estava de um cab, não atriba o seu ovo e o dreci, e que estava sangrando. E um homem mesmo explica que o mestre trompe cai e quita cai, e devine caída, e ela sofre o cab na sua frente. A peda assistência de ambulância, no sítio de um personal de ambulância, assamina e herida da vítima, vai depois saber que por passa o seu doutor de casa, vai mais assistência, se você tem o mestre.